Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso canal. Eu sou a Ivone, para você que não me conhece, eu amo cultivar. E aqui no nosso canal eu ensino vocês dicas caseiras, maravilhosas, para você ter sucesso aí no cultivo das suas plantas, das suas hortaliças também. E no vídeo de hoje eu vou esclarecer para vocês bastante dicas sobre a nossa querida água oxigenada, gente. Isso mesmo. Resolve, não resolve, como é que usa, como é que faz, o que ela combate. Então tudo isso eu vou esclarecer para vocês. Já fiz alguns vídeos aí anteriormente sobre ela, só que constantemente eu recebo muitas dúvidas de vocês sobre como usar, em que usar, e a quantidade certinha, e principalmente sobre qual água oxigenada usar. Que na minha opinião, se você errar nessa questão aqui, você vai trazer prejuízo aí para as suas plantas. Então no vídeo de hoje eu vou esclarecer para vocês tudo isso, então espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa aí seu like. Contempla aqui, gente, olha que lindeza. Amarilis branco, meu novo xodó aqui da nossa horta, das nossas plantas. Então depois da vinheta, bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá, gente. Para você que ainda tem dúvidas se a água oxigenada resolve ou não, combate ou não algumas pragas aí da nossa horta, a resposta é sim. E neste vídeo eu vou tirar essas dúvidas que eu acabei de falar para vocês. Eu vou mostrar para vocês depoimentos dos nossos seguidores aqui, que combateu uma praga que ataca bastante os cítrus aí com a água oxigenada. Então espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Gente, a água oxigenada, ela é muito eficaz contra os pulgões e contra as coxonilhas. E ela também é uma excelente aliada para você que vai começar o seu cultivo, que o cultivo está desanimado, tem muitas pragas atacando. Então se eu fosse você, eu prestaria bastante atenção neste vídeo, que este vídeo vai trazer um resultado maravilhoso para os seus cultivos. Como eu falei para vocês, a água oxigenada é uma excelente aliada aí, que vai te ajudar nos cultivos das nossas plantas, nos cuidados das nossas plantas, para deixar as nossas plantas mais saudáveis e mais bonitas. Bom, mas antes de sair por aí aplicando, tacando qualquer água oxigenada nas suas plantas, eu preciso falar uma coisa para vocês aqui, eu preciso que você preste bastante atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Quando você for escolher aí a água oxigenada para aplicar nas suas plantas, jamais utilize a água oxigenada cremosa, tá? A gente utiliza nas nossas plantas a água oxigenada líquida volume 10, entenderam? A água oxigenada líquida volume 10, tá? No final do vídeo eu vou passar para vocês a receita direitinho. Então vamos lá para mais informação. Eu vou deixar aqui para vocês alguns benefícios que a água oxigenada pode trazer para as nossas plantas, tá? Ela contém oxigênio. O oxigênio presente nela ajuda na oxigenação das raízes das nossas plantas. E isso vai combater os fungos, vai ajudar aí a combater os fungos nas raízes. Muitas das vezes a gente está com o pé de tomate, por exemplo, lindo, maravilhoso, de repente ele começa a murchar, vai se definhando e acaba morrendo. Não só o pé de tomate, mas diversas outras plantas acontecem isso. As suculentas, tá? E isso pode ser fungo nas raízes, gente. E a água oxigenada é muito eficaz no combate dos fungos nas raízes das plantas. Então vale a pena você fazer esse teste aí, tá? A água oxigenada você pode fazer a aplicação dela de duas formas. Você pode aplicar ela nas folhas, borrifando nas folhas. E você pode aplicar ela fazendo a rega, tá? Regando ali a sua plantinha. Por isso eu falei para vocês que ela combate fungo nas raízes. E se você aplicar ela nas folhas, ela mata fungos como, por exemplo, o oíldio e manchas pretas. O oíldio dá muito no tomate e mancha preta, gente, ataca muito os pés de morango. Então pode utilizar no tomate e no morango que vai te ajudar bastante aí nos seus cultivos. Como se não bastasse isso tudo, a água oxigenada também protege as nossas plantas do estresse hídrico, salino e térmico. Ela também ajuda no enraizamento das estacas e semente. E para você ter uma noção, ela pode ajudar aí na germinação das nossas sementes em até três vezes mais que o normal. E como eu prometi para vocês, olha só esse comentário aqui, ó, do nosso seguidor Diário de Guerra. Ele fez esse comentário aqui, gente, em um vídeo que eu estava fazendo sobre como, ensinando vocês uma prática de como eliminar a fumagina dos nossos cítricos, né, dos limonheiros, das laranjeiras. E aí ele veio com esse comentário maravilhoso que nos rendeu até um vídeo aqui para o canal. Eu vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Gente, ele utilizou a água oxigenada na receitinha que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Ele fez a receita direitinho, aplicou na fumagina, tá? Nos limonheiros dele que estava sendo atacado pela fumagina e resolveu o problema, gente. Então essa fumagina, ela é muito, ela cartiga muito a planta e muitas das vezes a gente não consegue controlar ela. Então essa receita de água oxigenada vai te ajudar bastante aí para você eliminar a fumagina aí dos seus pés de laranja, tá? Então, olha só como é importante você deixar o seu comentário aqui. Vai ajudar muito mais pessoas, eu também aprendo com vocês e vai ter essa interação aqui entre a gente muito legal. É, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai precisar para fazer a nossa receita de hoje. Aqui eu tenho um litro de água, tá? Nesse pote de vidro aqui, um litro de água. Vamos precisar de água oxigenada e uma colher para a gente medir, tá bom? Uma colher de sopa, tá certo? Gente, eu já falei para vocês que aqui a gente tem um litro de água. A gente vai colocar aqui quatro colheres de água oxigenada. Lembrando, não esquece, gente, volume 10, tá? Então vamos lá, conta comigo, gente, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro colheres de água oxigenada. Vamos mexer bastante aqui, pessoal, ó. Para ficar bem homogênea a nossa mistura. E nós vamos precisar também aqui do auxílio do borrifador, tá? Eu vou despejar aqui com cuidado que eu estou sem o funil, né? Prontinho, gente. Deu certo, né? Vamos fechar direitinho, dar uma agitada. Então agora vamos aplicar nas nossas cítricas. E hoje a gente vai fazer a aplicação nesse daqui, ó. Olha aqui, a fumagina está começando a atacar ele, ó. Tá vendo essas manchinhas pretas? São fumaginas já, tá vendo? E hoje a gente vai aplicar a nossa água oxigenada. Vamos fazer a aplicação, ó. Na frente. E também, olha. Nos versos das folhas, ó. Pode aplicar bastante, gente. Olha essa aqui, ó. Olha, pessoal. Está bem atacada aqui. Essa parte eu ainda nem tinha visto, ó. Faça a aplicação em toda a planta, gente. Porque a fumagina, ela costuma se espalhar, né? E é isso, gente. Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês aí, tá? Se você ainda tem dúvida, deixa aqui no comentário que a gente pode tentar te ajudar de alguma forma. Gente, só mais uma coisinha que eu esqueci de falar aqui durante o vídeo. Essa receitinha eu não indico vocês preparar ela e guardar para usar depois, tá? Faça uma quantidade que você vai consumir no mesmo dia, tá bom? Porque ela pode não prestar depois. Uma coisa também muito importante é você sempre aplicar no finalzinho do dia, quando o sol estiver bem fraquinho, né? Como vocês viram aí hoje, eu apliquei, tá um solzinho bem leve. Aplicar bem, bem no finalzinho do dia mesmo, gente. Se você tiver... Ah, o sol está mais fraco, está mais forte. Se você tiver dúvida, deixa para você aplicar sempre depois que o sol se pôr. Que assim você não vai ter chance aí de acabar matando a sua planta. Porque o sol aplicou qualquer receitinha que for. Pegou sol, ela vai no mínimo secar as folhas e ficar toda horrorosa. Então, para evitar esse tipo de problema, sempre aplicar no finalzinho do dia, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL